Pois é, pessoal, para você ver o tamanho do problema, a Unesco quer fazer um fórum sobre regulamentação das redes e está chamando, olha quem está chamando aqui do Brasil para discutir regulamentação das redes, hein? Felipe Neto, o Luiz Roberto Barroso e o Lula. Só o pessoal da esquerda, mas é lógico, a ONU é essencialmente a manifestação da nova ordem mundial, todo mundo percebe isso, né? É justamente o pessoal da esquerda. E é aquela tendência que eu falo para vocês. Por que uma organização dessa tende à esquerda? Ela foi formada na esquerda? Não interessa. Ela vai sempre gravitar para a esquerda. Por quê? Porque é o interesse da máquina, o pessoal que está nessa máquina pública, que está nessa visão de que o mundo precisa ser controlado, que nós sabemos controlar o mundo. Nós sabemos o que você pode e o que você não pode falar. Então, esse pessoal, é lógico, é de esquerda, né? E vão chamar essas figuras aqui. E mais do que isso, Felipe Neto vai ser o que vai abrir esse simpósio, hein? Vamos entender isso daqui. Essa notícia foi sugerida por Peter de Sunga, é ato obsceno, Carla e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? O único lado positivo dessa história toda é aquele que eu falo para vocês. Esse pessoal está preocupado. Vocês repararam isso? Como é que esse pessoal está preocupado? Eles estão muito preocupados com esse negócio de regulamentação das redes, principalmente porque eles não sabem o que fazer. Ou vocês acham que se eles soubessem como resolver o problema, eles já não tinham implementado isso? É lógico. Eles já teriam feito isso muito rápido. Eles estão querendo muito resolver esse problema, que é que as pessoas estão conversando entre si, estão trocando ideias entre si e isso está fazendo com que a gente pareça ruim, porque na verdade eles sempre foram os idiotas, né? O governo, essa ideia de governo mundial da ONU e coisa e tal, sempre foi uma ideia idiota. Os governos nacionais também sempre fizeram besteira pra caramba, sempre foram uma filial caricata do pior tipo de autoritarismo que existe. mas antes, quando eles dominavam os meios de comunicação, as pessoas só tinham uma visão disso de vez em quando, quando os meios de comunicação resolviam criticar o governo. Na maior parte das vezes, andavam de mãos dadas e não tinha problema nenhum, ninguém criticava o governo, ninguém achava ruim o governo. Agora eles perceberam o problema. Agora a população está pensando, está tendo informações, está tendo acesso a informações para um monte de coisas diferentes. É verdade, de vez em quando tem umas fake news mesmo, tem coisa falsa rodando por aí. um monte de coisa falsa. Mas é o que eu falo pra vocês, a saída pra coisas falsas é ter mais informação. É você mostrar o outro lado da moeda, né? Eu acho que essa influência da fake news na opinião das pessoas é muito exagerada. Não é a fake news o problema. Porque na internet, ao mesmo tempo que você recebe a fake news, você recebe a correção, você recebe o pessoal falando que não é bem assim, você recebe uma outra opinião, você recebe a informação correta. Então não tem problema, na verdade, a fake news. O que esse pessoal não gosta é da opinião. É porque você recebe a opinião de um lado, recebe a opinião de outro, recebe todas as opiniões possíveis e você escolhe a que você acha. Eles não gostam disso. Eles querem que você continue pensando como eles planejaram pra você, como eles faziam antes na era da informação centralizada, né? E aí, quem que se incomoda com isso? Principalmente a esquerda. Principalmente o Lula. Evidentemente que o Lula tá preocupado com isso. A esquerda do Brasil, aliás, a esquerda no mundo todo, tá preocupadíssima com isso. Porque sempre foi fácil pra esquerda vomitar meia dúzia de chavões de que não, nós somos o pai dos pobres. A gente vai tirar você das garras do capitalismo malvadão e coisa e tal. E no final das contas, não entregava nada do que promete, mas como as pessoas não tinham outros inputs de informação, a pessoa acabava acreditando naquilo ali, acabava vendo os empresários como malvadões e coisa e tal e indo por este caminho, votando na esquerda. Quando você começou a ter a informação descentralizada, você começou a ver que o problema é muito mais profundo que isso. Na verdade, o grande inimigo do trabalhador é o mesmo grande inimigo do empresário, que é o governo. É o governo, é o lado dessa relação que não faz nada, não produz nada e atrapalha a relação. E acaba impondo custos nessa relação. As pessoas começam a ter argumentos de vários lados e percebem o real problema. E daí que o governo fica ressentido. Mas é o que eu falo pra vocês. O bacana desse tipo de coisa é você ver que realmente eles estão muito preocupados com isso. Pra chamar esses três aqui e botar o Felipe Neto pra abrir a conferência da Unesco do lado da ganhadora... Ai, caramba. Meu Deus do céu. Vamos botar o Felipe Neto do lado da ganhadora do prêmio Nobel. É que vamos combinar, né? Ganhador de prêmio Nobel também, ultimamente... Esses ganhadores de prêmio Nobel ultimamente não estão essas coisas todas, né? Então, eles vão fazer essa organização Internet for Trust, que vai ser feita em Paris na próxima semana e vão discutir como é que a gente vai fazer, como é que vai controlar as fake news e é aquilo que eu falei pra vocês. Esse pessoal tá preocupado assim porque eles não sabem como resolver o problema. E vão ficar mais preocupados ainda porque eles vão ver que não tem como resolver esse problema. A internet é um meio essencialmente libertário. Não tem como controlar a informação da internet. Você pode dar uma pulidinha aqui e garantir que fique mais difícil de falar aqui, né? O Xandão proibiu um monte de gente de falar aqui no Brasil. Aí um monte de gente começou a instalar VPN. Aí você fala com a pessoa do mesmo jeito, consegue conversar com a pessoa do mesmo jeito. Então, no final das contas, eles estão preocupados. Eles acham que talvez fazendo uma governança global resolve esse problema. Imagina o dia que o Xandão puder mandar uma ordem lá pra ONU. Olha só. Cala a boca do Alexandre... Não, como é que é o nome? O Alando... Alando Santos. Cala a boca do Alando Santos e coisa e tal. E aí a ONU vai lá proíbe o nome Alando Santos em todos os servidores do mundo e coisa e tal. Não vai conseguir. Porque no final das contas a internet é essencialmente anárquica. É essencialmente libertária. O Alando Santos talvez tenha que ir pra sites mais obscuros, tenha que ir pra cantões mais obscuros da internet, mas vai continuar falando com todo mundo que quiser ouvir a ele do mesmo jeito. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela.